Milhares de pessoas continuam nesta segunda-feira no centro de Hong Kong em protesto por liberdade política na China. Durante o fim de semana, a polícia de Pequim tentou dispersar os manifestantes. O ato já se torna um dos maiores desafios políticos para Pequim desde o episódio da Praça da Paz Celestial há 25 anos, quando milhares de pessoas foram mortas e ficaram feridas em protesto contra o governo do Partido Comunista. Acompanhe no comentário de Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Nesta segunda-feira, o grande destaque na mídia internacional cai para as manifestações que se realizam em Hong Kong. Elas começaram no fim de semana, a polícia interferiu com violência, usou gás lacrimogênio, cacetetes, gás pimenta, porém isso só fez aumentar o número de manifestantes. Muitas pessoas que não estavam nas manifestações aderiram à manifestação depois da intervenção brutal por parte da polícia, em apoio aos manifestantes. O que querem esses manifestantes? Eles querem mudanças nas regras para a eleição para o governo da cidade em 2017. Hong Kong foi uma colônia britânica durante muito tempo e, a partir de 1997, foi reintegrada com grande autonomia à China continental, à China comunista de Pequim. Preservando essa autonomia, os cidadãos de Hong Kong têm o direito de eleger diretamente, em 2017, os seus governantes. Porém, acontece, segundo argumentam os manifestantes, que a comissão eleitoral, muito próxima de Pequim, tem poder de veto sobre as candidaturas, o que dificultaria, evidentemente, a candidatos que não fossem alinhados mais com o governo de Pequim, a efetivamente disputarem as eleições. Nesta segunda-feira, o governo da cidade retirou a polícia das ruas numa tentativa de acalmar os manifestantes e, ao mesmo tempo, deu garantias de que não haverá intervenção por parte do exército chinês, coisa que os manifestantes também temiam. A cidade está virtualmente paralisada, o transporte público está praticamente parado numa cidade de 7 milhões ou mais de 7 milhões de habitantes e os manifestantes ocupam áreas vitais da cidade, como o centro comercial, onde está também o centro financeiro, a Bolsa de Hong Kong continua sendo uma das mais importantes do mundo, a Bolsa de Valores, e também ocupam áreas onde estão os prédios administrativos de governo. E não há, até o momento, sinais de que esses manifestantes vão recuar. São milhares, são dezenas de milhares, sobretudo estudantes, mas que conseguiram, por exemplo, o apoio do Sindicato dos Professores, que nesta segunda-feira decretou uma greve em apoio às reivindicações. Flávia Guiar, de Berlim, para a TVT.